A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com respeito à SED, foi anunciado ou foi resolvido em Assembleia Geral que o Lusitano ainda pode continuar aqui nesta SED por motivos financeiros. A SED em si está muito degradada, não temos tido o apoio que devíamos talvez do proprietário da SED, até que chegou ao ponto que nós temos tido mais despesas em reparações do que em próprias despesas do clube para organizações de festas. Portanto, queres-me dizer que o proprietário não está na disposição de fazer as reparações que são precisas? Ou seja, é que as têm que fazer? Se quiserem viver aqui? Sim. Se nós quisermos continuar aqui, ou se quiséssemos continuar aqui, tínhamos que continuar a fazer certas reparações da SED. Posso dar um exemplo em termos de aquecimento e de ar-condicionado, isto tem sido uma loucura durante este último ano que estamos cá, tem sido problemas atrás de problemas. Ainda não parou. Mas será que há um intuito por trás de tudo isto, a parte do proprietário, para se ver livre de vocês? Ou será que ele tem outra coisa em mente? Eu não sei realmente o que é que ele tem em mente. Eu sei, ou todos nós sabemos que a Ozentana Avenue, aqui entre a Dundas e a Queen, está a ser uma área que está a ser muito procurada em termos de bares e restaurantes pelo pessoal canadiano. Nós somos testemunhas disso, porque todos os fins de semana temos aqui, que antes era a hora de ir para casa, isso é uma loucura aí do lado de fora. Portanto, e tenho a certeza que esta SED está aqui a um preço muito elevado. Portanto, isto quer dizer que é imobiliário, o preço imobiliário subiu. Subiu, subiu. E praticamente isto está aqui, para ele pode talvez ser um impacto. Temos tido conversas com eles, mas nunca chegamos assim a nenhuma conclusão, a não ser continuar a pagar as reparações e a arranjar os problemas que temos tido aqui da porta para dentro. Diz-me, Arthur, quanto é que vocês pagam aqui por mês? Nós temos uma despesa de renda de quase 3.300 dólares e uma despesa mensal com tudo incluído à volta de 5 a 6 mil dólares. Diz-me, vocês formaram então uma comissão, portanto, vão procurá-lo num local para onde vocês estão? Foi formado duas comissões. Uma comissão, que é a comissão praticamente, vamos dizer, entre aspas de direcção, que é responsável por manter o clube aberto e responsável por fazer as festas necessárias para o clube, para os nossos sócios e amigos do clube. Portanto, é essa comissão que está hoje aqui a fazer esta festa. É essa comissão que está aqui hoje a fazer esta festa, é verdade. E nós temos outra comissão onde está envolvido, por exemplo, duas pessoas do Real Estate que estão à procura da solução certa para nós. Ou de um local, portanto, uma sede, um salão onde se possa fazer festas como esse, talvez um pouco mais pequeno, porque a maior parte das vezes esse salão já se torna um bocadinho grande para nós. Porque esta é uma das maiores salas aqui da nossa comunidade. É uma das maiores e talvez uma das melhores salas da comunidade, a nível português, em termos para espetáculos, portanto, de carnaval, de páscoa, mesmo para conjuntos. O único problema que nós temos aqui para ter, em termos de conjuntos, que eles se deixam, é a falta de um elevador. Mas como é uma sede antiga, não há hipótese, já tem de ter que saber isso. Mas isso é um problema, porque se alguém quiser queixar as autoridades, vocês estão obrigados a ter um elevador aqui, de acordo com os bailós agora da necessidade. Talvez, talvez. Isto já funciona aqui, se não é erro, desde 1973? No dia 9 de Abril vamos fazer 35 anos. Portanto, é o nosso 35º aniversário e vamos fazer 35 anos que o clube está aqui, segundo a informação que eu tenho. E não estou aqui nesse clube há 35 anos, mas aquilo que já me disseram... Se calhar não é 10 de 35. Está, e tem um pouco mais. E depois, para além disso, o que é que vai acontecer? Portanto, a seguir do dia 26 de Abril, nós temos no dia 2 e 3 de Abril, temos a Cantigas ao Desafio. Vamos ter o José Eliseu, a Maria Clara, vindos da Terceira. Iremos ter o Vasco, a guiar aqui de Toronto. E o, vindos dos Estados Unidos, o... Ai, como é o nome dele? É capaz de lembrar depois. Depois, quando for preciso, depois já lembro. E depois, para além da cantoria, o que é? A seguir da cantoria? Para as danças da Páscoa. Antes das danças da Páscoa, no dia 9 de Abril, nós temos o aniversário. Portanto, o clube vai fazer 35 anos e eu acho que não podíamos passar de não o fazer. Pelo menos aqui, já se sabe, vai ser aqui na última, nessa sede. Portanto, vai ser uma celebração especial. Uma celebração especial. Nós vamos fazer o possível para fazer o melhor... Já em vista o programa? Já temos alguém. Alguém foi convidado para estar aqui? Posso até dizer que você já foi convidado? Vamos ter o Avelino Teixeira, não é? Vamos ter umas cermónias. Vamos ter umas cermónias. Como orador, nós temos o José Mário Coelho. Também um homem que já está envolvido aqui no Lusitana, é muito ano. Temos, vamos ter, já está confirmada a presença do cónsul de Portugal em Tronte. O doutor Elias de Vilela. Sim, sim. O Monsenhor Rezentes também irá estar cá. E a banda... Esse senhor é o que vinha cá sempre? É sempre. Para alcanhar a proteção? Ela é o Zetanista de Garra, não é? Ela vai estar cá, já está confirmado. Vamos ter a presença também da banda do Santo Cristo. Completa? Não sei se vai ser completa. Vem sempre alguns elementos, porque ela é... Eu acho que não vai ser toda, porque é uma fórmula muito grande. Mas eles vão vir cá, vão vir tocar os hinos e tocar o hino de Nossa Senhora das Graças, na altura da proteção. Temos convidinho para Portugal. Foi feito o convite para a senhora doutora Andréa Cardoso, presidente da Câmara da Angra do Heroísmo. Até hoje ainda não recebi a resposta dela, não sei se vai ser possível ou não. E todos os políticos aqui da área de Tronte e arredores também foram convidados para vir cá. Já recebemos algumas, não sei agora de cabeça quem já confirmou, mas já temos alguns que vão vir cá. Portanto, vai ser uma festa em grande, digamos assim. Vai ser uma festa. Para, vamos lá, para consumar todos os aniversários que foram feitos aqui. Sim, além de ser o 35º, que é um aniversário bem marcante, não é? Vai ser o último aqui nessa sete. Nós vamos ter que fazer isso para que fique na memória dos nossos sócios e amigos do clube o mais longo possível. Depois então, depois do aniversário, o que é que temos? A seguir, portanto, a seguir do aniversário vamos ter as danças da Páscoa, tradicionais danças da Páscoa, e depois para o fim, no dia 30. Mas ainda há uma noite de fados, não sei lá. Sim, sim, tem a noite de fados. Com o Manoel Silva. Tem o João Silva. João Carlos Silva. Sandra Silva. O Manoel Silva e o Humberto Silva. E o Humberto Silva. Quatro Silvas. Quatro Silvas sem picos. vamos ter eles também o acompanhamento é do Gabriel Teves, de Jair Luz e de Leonandes vamos ter eles cá também, na semana seguinte à Páscoa, e depois finalmente no dia 30 de Abril, que é o encerramento aqui da sala, nós vamos ter uma festa, temos a fazer o melhor possível, temos negociações talvez com algum cantor que vem, talvez vai vir diretamente de Portugal para cá não posso ainda nomear nomes porque ainda não está nada confirmado, mas temos negociações e espero que corra bem e em breve se o contrato for assinado, em breve vamos começar a fazer o advertising para toda a gente saber quem é que ele é Agora diz-me Artur, financeiramente como é que estas coisas estão aqui? Financeiramente podia estar melhor como já disse, se não fosse os problemas que temos tido em reparações podíamos estar muito melhor, porque praticamente este ano que acabou... Porque a ria e brincar, gasta-se muito dinheiro para as reparações. Gasta-se muito, tem-se gastado muito dinheiro não acho que não vale a pena estar a dizer quanto é, mas gastou-se muito dinheiro, esse ano que passou nós tivemos uma aderação tivemos fama nas festas que fizemos posso dizer que até fizemos bastante dinheiro e praticamente o dinheiro que nós fizemos foi para pagar o que era preciso para manter o clube aberto entrando disso, se não fosse isso, o clube estava bem esta noite vai ser uma noite boa financeiramente falando, porque está cheia a casa está cheia, estou muito contente com isso portanto, estas iguarias que vocês colocaram aqui na mesa foram compradas ou foram oferecidas para alguém? não, foi tudo, praticamente foi tudo oferecido as alcatras foram oferecidas por pessoas amigas e sócios aqui do clube as sobremesas também foi igual tivemos as nossas cozinheiras que estiveram a fazer a sopa praticamente foi a única despesa que nós tivemos foi comprar o pão e portanto os condimentos para a sopa até a própria carne, a própria hortaliças foi tudo oferecido muito bom, diz-me o que é que vai agora acontecer portanto, vocês já jantaram, eu cheguei já mesmo no fim já tiveram sobremesa e temos aqui o folclore temos o folclore da casa, portanto o folclore do Sport Club Lusitânia irá atuar hoje portanto, eles devem estar a preparar e logo de seguida nós vamos ter o cantor, também agora não sei o nome Manuel Silva, ele vai cantar Fádio com o Gabriel Teves e o João Teves é só o único feliz que está cá temos mais uma surpresa que apareceu a última hora, eu não sabia uma senhora chamada Lídia, eu acho que é Lídia Silva não aqui, ainda não tive a oportunidade de conhecer ah já sei, a senhora gosta muito de cantar já sei quem é, já sei veio, apareceu aqui e ofereceu-se para cantar eu agora cansei, daqui vou-me apresentar a ela para saber quem é que ela é portanto, apareceu agora aqui de repente agora, eu gostaria que o Arthur me dissesse quem é o Arthur Silva? Arthur Freitas o Arthur Freitas é um... tem uma grande paixão pelo Sport Club Lusitânia desde os 8 anos de idade eu nasci na terceira, vi na terceira até aos 21 anos em que freguesia? sou da freguesia de São Bento os meus pais são atrás da freguesia da Agualva represento o Lusitânia em atletismo desde os 8 anos de idade pratiquei atletismo eu via-te para aqui muito novo? não, não, e foi lá lá representei o Lusitânia de lá desde os 8 anos eu pratiquei atletismo joguei basquetebol, andebol e futebol no Sport Lusitânia de lá depois casei para aqui, vim para aqui e comecei a me envolver nas danças de carnaval e já estou aqui no Lusitânia também tocas, também cantas toco, toco e canto o carnaval é uma coisa que está no meio sangue não posso parar já há muito ano também que toque viola comecei a aprender viola tinha 7 anos de idade eu tenho uma paixão pela cor verde e não gostava que o Lusitânia fechasse não gostava que o Lusitânia acabasse nem vai acabar e temos que fazer às vezes certos sacrifícios porque há de respeitar o esforço e o sacrifício que foi, aliás, que as pessoas fizeram para manter isto até lá aberto nos últimos anos tem sido sacrifício todos os anos mesmo eu não estando envolvido em certas gerações eu sei que as gerações passam por grandes sacrifícios grandes dores de cabeça só quem passa por lá é que sabe é só quem passa que sabe e talvez seja um motivo que nós às vezes temos dificuldade em arranjar pessoas para fazer certas funções porque já estão tão escaldados estão tão cansados de trabalhar para o clube que já não querem mais agora diga-me o Artur chegou a fazer a sua escola lá fiz a escola lá tenho o sétimo ano completo lá depois vim para aqui casei para aqui tenho um curso de Sales no George Brown College infelizmente já não estou em Sales tenho uma companhia de construção por minha conta o Contracting e trabalho o que é que vocês fazem a vossa companhia? tudo, portanto, carpinteiro finis renovações interior e exterior do Verão fazemos tipo trabalhos de pedra interlock e também trabalho para outra companhia portanto, a fazer a Bouldings High Rising que a gente chama mas tens a tua própria companhia a Anasai como se diz aqui? a Anasai, a Anasai e quantos outros trabalham para ti? só, estou a sozinho e tenho o meu sogro e às vezes outros amigos que ando preciso já foi maior reduzi já estava um pouco cansado e em termos de financeiramente as coisas também estavam a mudar só mas continua continua com os dois trabalhos e tenho tido sucesso ultimamente desejo-te boa sorte obrigado pelo tempo e que tudo corra bem que vocês encontrem um novo lugar e que tudo corra bem até o final de Abril e depois vá-me dizer alguma coisa para nós irmos noticiando o que for acontecendo vamos manter toda a gente informada Muito obrigado Muito obrigado a todos Muito obrigado É assim Elberto Rocha uma conversa aqui com Arturo Freitas que está à frente de uma comissão que foi formada para manter as portas abertas até ao dia 30 de Abril aqui de Toronto mais precisamente do suporte lusitano e a de Toronto a Valinho Teixeira Os seus olhos negros lindos negros lindos que brilham como cristais nos teus olhos negros lindos negros lindos que brilham como cristais